Agora ainda sobre assuntos polêmicos, a justiça rejeitou o recurso pedido pelo cantor Leandro Lear e manteve a pena de 9 anos e 7 meses por estupro e cárcere privado. A vítima é uma mulher que ele se relacionou durante dois anos. Além das acusações de violência sexual, há relatos de que ele trancava a pessoa no banheiro de casa. O músico ainda pode recorrer aí da situação, viu? A equipe de Leandro seguiu alegando a inocência do cantor e se pronunciou por meio de nota. Fez questão de dizer que esse processo segue em sigilo e aí vai mostrar por meio dos seus relatos que ele é inocente. Bora só ver no que isso vai dar, né?